Andar de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram. Pode ter quem goste mais, eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito maturto, sou daqui brejinho. Tem quem não goste mais, eu sou assim, moro no interior, sou maturto, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou maturto, sou maturto de verdade, sou maturto de verdade, sou maturto de verdade, sou maturto de verdade. Eu sou maturto de verdade, sou maturto de verdade, anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram. Pode ter quem goste mais, eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito maturto, sou daqui brejinho. Tem quem não goste mais, eu sou assim, moro no interior, sou maturto de raiz, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou maturto, sou maturto de verdade, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou maturto, sou maturto de verdade, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou maturto de verdade, sou maturto de verdade. Sou maturto de verdade, sou maturto de verdade, sou maturto de verdade, sou maturto de verdade.